Aí, Pedro, agora é só aquele finalzinho, hein? 1, 2, 3, 4... Ah, moleque, tá bom. Pô, ficou muito bom, Pedro. É, só nos resta saber se a coreografia dos outros tá boa quanto a nossa, né? Mas eu já sei o que a gente pode fazer. O quê? É, vamos contratar o detetive da casa, Fábio Filho. Fábio, nós queremos contratar você para espionar, assim, as coreografias dos outros pra ver se tá tão boa quanto a nossa. Fala sério, Pedro. Eu sou um dos outros participantes, ô mané. Você? É claro, e aliás, tá na hora de eu encontrar com a minha parceira pra gente poder marcar o nosso ensaio. Dá licença, hein? Boa dança aí pra vocês. Oi, Dado. Oi. Não, Débora. Agora não. O Tony tá por aí. Eu não aguento mais essa situação, Pô. Isso tá me deixando maluca. Eu vi ajudado, ficou toda gelada, sofreu, sentou arrepio nos pelinhos do braço. Estômago chega tremendo. Ai, nossa, tudo isso? É. E o pior é que ele não tá nem aí. Ai, é que ele faz o gênero zen. Mas eu vou falar com ele e é agora. Débora. Clara, eu vou te fazer uma pergunta um pouco íntima. Você se incomoda? Não. Claro que não. Eu adoro perguntas íntimas. Pode fazer. Como é que a gente sabe quando tá apaixonada? Quer dizer, como é que são os sintomas da paixão? Bom, a gente fica toda gelada, sua frio, dá um arrepio, assim, nos pelinhos do braço, sabe? Ai, que mais? Ah, e o estômago chega a tremer. Exatamente o que eu tô sentindo. Oi, Fábio. Oi. Como é que foi lá com a Angela? Sinistro? Não. Foi beleza, cara. Ela topou. Não te falei? É. Agora eu quero saber uma coisa de você. Como é que você fez pra ganhar a Alex? Como é que eu fiz? Não entendi. Sabe o que que é? É que eu quero saber como é que você faz pra pedir uma garota em namoro. Qual é a graça? É que você foi muito direto. Por quê? Você acha que eu não devo ser direto com a Angela? Você acha que eu devo ser indireto? Não, não é isso que eu quis te dizer, Fábio. Eu acho que cada garota é uma garota. Conforme você for conhecendo a Angela, conversando com ela, você vai saber exatamente o que dizer pra ganhar essa gata. Ai, cara, eu tô tão apaixonado por ela. Eu sonho com ela até acordado. Fausto. Mas tu não vai contar isso pra ninguém, não, hein? Pô, é o maior mico. Pode deixar. Lembra da primeira vez que a gente se viu aqui na Malhação? Você tava fazendo teste. Mas, Úrsula, é só hoje. Deixa eu sair mais cedo do treino, vai. Eu deixo. Se você me explicar o porquê. Porque eu quero ensaiar. Ensaiar o quê? Úrsula, eu vou entrar no concurso de dança com o Fabinho. E a gente tá precisando ensaiar, né? Pelo amor de Deus, Úrsula. Você vai desperdiçar a sua energia com uma bobagem dessas? E se você tropeçar? Como é que fica o seu treinamento? A gente tem etapas a cumprir. Eu não vou me machucar, Úrsula. Eu prometo, tá? Como sou a treinadora, eu não posso permitir que você participe de uma bobagem como essa. Mas eu já combinei tudo com o Fabinho. Pois vai ter que descombinar. Ângela, eu tô te preparando pras Olimpíadas. Será que você sabe a importância disso? É claro que eu sei, Úrsula, mas é que eu... Nem pensar, Ângela. Nem pensar. Eu te proíbo de participar desse concurso.